Estamos ao vivo aqui na Praça da República, vem comigo A trasladação passou, esse é um momento super especial 40 anos da Festa da Chiquita Eu vou conversar com meu amigo Eloy, mas vamos dar uma mostrada aqui Nós já estamos na Praça da República Aqui o pessoal Essa aqui é a tradicional Festa da Chiquita Aqui, ao vivo O ABTV Sangue do 40 anos Esse é o lado que a gente costuma dizer É o lado profano da festa É o lado bacana, isso também é o sírio de Nazaré 40 anos de festa Chamada Festa da Chiquita Festa da Chiquita É o lado bom É o lado bom é essa cultura, essa diversidade A gente não tem aqui no Brasil, no mundo E é bom porque a gente procura se divertir Para a gente não tem aqui no Brasil, no mundo É o lado bom é essa cultura, né? No meio da... É pra gente dançar A do Mupilé Do lado do Bumacchia Eu vivo aqui É pra gente dançar É pra gente dançar É pra gente dançar Praça da República Aqui perto do Teatro da Paz Essa é a festa da chiquita É o príncipe, 40 anos, festa da chiquita, faz parte desse contexto É, todo ano acontece esse evento em Belém, né? Que eu digo pessoas, vem pessoas de fora E acontece a festa da chiquita Eu entendo que 40 anos atrás, um grupo se organizou Começou esse movimento, que não soube que ficou Também faz parte do filho de Nazaré Há os sábados, após a trasladação, tem a festa mais bacana Essa é a festa da chiquita, todo ano acontece, é maravilhoso Um abraço 40 anos, 40 anos de chiquita Que maravilha, né? Que exemplo de amor, de beleza São 40 anos de muita luta 40 anos de muita luta 40 anos de muita luta Se hoje em dia nós não precisamos mais fazer protesto para que aconteça Da festa da chiquita Agradeça aos 40 anos de muita resistência Resistimos Conseguimos E hoje em dia nós não precisamos mais vir para cá No sol quente Para que essa festa aconteça É uma festa maravilhosa Que não interfere na padroeira A padroeira já passou Para segurar o povo até a padroeira voltar Todo mundo respeitando o seu espaço Respeitando a sua orientação sexual A sua religião Porque nós somos cidadãos Nós vivemos no país laico Com certeza De direitos Com certeza Eu só posso parabenizar A esse primeiro grupo que organizou Fez esse movimento E após 40 anos 40 anos seguido A chiquita se faz presente Se faz presente E que dure mais 40 anos Um forte abraço Quem está bonita dá um grito Eu gosto é disso Gente feliz filho para todo mundo Muita paz Muita saúde nesse coração E bora se divertir Que a noite está só começando Bárbara Bastana Minha rainha Você quer chamar a próxima atração Meu amor Não A gente vai fazer isso juntos Sabe por quê? Deixa eu ver se eu falo com a Eloy aqui Só estava faltando ela Uma das nossas apresentadoras oficiais Chala Vegas Isso aqui É a festa da chiquita Eloy Obrigada O Eloy De Chiquita Ele não E bárbara E bárbara Como é? Vou Está aberta A temporada De caça ao viado Tudo por nada Tudo vai em galo Vai João Continuamos ao vivo aqui pela WebTV Sangue bom Fazendo Cobrindo Tudo que há de bacana no seu E essa aqui é a festa da chiquita Vai ter uma noite Não esquecível Sangue bom Viva Vem comigo Sangue bom Olha aqui Essa é a nossa gente bacana Essa aqui é a nossa gente bacana Ela está se quinta Valeu O motorista Nesse de Sput Game Alô Alô Agora Agora vai Quem quer fazer a Sput Game Eu Então vai Está aqui Tudo daqui Alô Alô Ao vivo WebTV Sangue Vamos Vamos Falar aqui Com a Bárbara Vamos 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 Esperar Vamos Vamos Estou Com Vivo E eu tenho Privilégio De dizer A festa É uma grande festa É uma festa tradicional É patrimônio cultural Do Rio do Pará Temos que valorizar Essa cultura Está completando 40 anos É diversão É tiro É um partido Toda a calma Muito boa festa Nós vamos estar aqui Participando desse momento Muito bacana Sejam todos Bem vindos Um beijo no teu coração Um beijo 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 Para todo mundo Aqui Já com a Bíblia Um beijo 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 E a qualidade não é pra atenção de quem fica Escondido, fazendo o que? Todo dia tem a hora da atenção do jogo, chama Ao vivo, não sei quem é bom com o WebTV Aí, o que é o que é na hora? Aí, o que é o inglês? Está morreu bem forte, diz pra quê? Todo dia não ser feliz, todo dia não ser feliz O mundo inteiro acordar, é a gente comigo Dormir, pro dia não ser feliz Essa é a vida que eu fiz, vai te falar O mundo inteiro acordar, é a gente comigo Dormir, pro dia não ser feliz Todo dia não ser feliz O mundo inteiro acordar, é a gente comigo É a vida que eu fiz, vai te agarrar O mundo inteiro acordar, para que o mundo inteiro vier Vai ter o tempo de bater O mundo inteiro acordar, é a gente comigo 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 Vai lá e troco tudo a festa. Essa aqui é a vida de seu organismo, a festa das vidas. Essa é a sua festa. Esse também faz parte do Cílio. Esse também faz parte do Cílio. O que é a nossa vida? Vamos lá! A vida é 40 anos. É tudo de boa, com conta. Vem pra cá, vem pra cá. É pra cá, vai pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Olha aí, a gente não falta nesse jogo. Obrigado, mundo. Nós estamos ao vivo, mundo. Só pra quem comece. Olha aí atrás. ao vivo é isso aí galera a gente está passando uma barra já pensou se esse negócio ganhar precisamente gente pelo amor de Deus e tem gente negra tem gente gay 40 anos de festa de muita alegria ele não 40 anos festa da Chiquita nesse momento que o Brasil vive posicionamento a favor da vida é importantíssimo e a Nascida é isso aí gente vamos mostrar a nossa força a violência está estalada esse doido colocou todo mundo nessa história toda a história dos garotos que foram expulsos lá do condomínio pelo amor de Deus gente o que é que é isso? vocês acham que esse cara tem algum plano pra gente? então pensem bem vai lá esse é o nosso queridíssimo Eloy Iglesias mandando um recado todo especial olha aí essa música já mas essa música já tendo um recado aqui já tendo um recado ouvido agora está assim está no Brasil não entendemos se com ele sem que vá assim hora pronta vem mas Abre E certamente para Festa da Chiquita 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 Que te adoeçam que vou! Olha aí gente! Sabá! Olha, Sabá maravilhosa! Maravilhosa! É, Sabá, bem Sabá! Boa noite a todos! Bora! Um bom filho! Que a Nossa Senhora nos dê proteção! Nos dê saúde, nos dê amor, nos dê paz! Um beijo a todos! Um abraço! Obrigado minha filha! Felicinho! Ok? Gente! A gente vai chamar já o... O... Vit Miglia! Tá? O Vit Miglia é um militante, tá? Um cara que tá na militância, no movimento LGBT e a gente vai conceder... Olha! Boa! Você tadinha! Não vai pegar essa bicicleta ainda! Não! Não vai pegar essa bicicleta ainda! Não vai pegar essa bicicleta ainda! Não vai pegar essa bicicleta ainda! Continuamos ao vivo aqui pela WebTV Sangue Bom! Hoje, 40 anos da tradicional festa da Chiquita! Festa da Chiquita acontece todos os anos! Após o traslado, o traslado passa aqui pela Presidente Vargas, aqui pelo Teatro da Paz, logo em seguida começa a festa da Chiquita! E nós estamos ao vivo! A Chiquita é o Budas de Esmeralda! 40 anos são Budas de Esmeralda! Então a gente vai chamar o Rafael Vit Miglia! Tá? Maravilhoso! Pode bater palma! Porque é um cara da resistência! É um cara que tá na luta! A gente sabe que nós não podemos vacilar! Porque quando vacila, sobra pra mulher e pro gay! Né? Porque realmente são as expressões que tem mais debilidade, né? Então é isso aí! Fala um pouquinho aí! Rafael Vit Miglia! Boa noite, gente! Boa noite! É um prazer! Tem tanta gente bonita aqui, né? Hoje! É um prazer estar representando o Conselho Estadual da Diversidade Sexual e o Movimento da Direita do Estado do Pará que apesar de muitas pessoas não saberem, de muitos pais de família que estão aqui, de muitas mães, de muitos filhos, mas a gente tem um trabalho constante no resguardo dos direitos violados e na luta pela plena cidadania da população LGBT que perpassa inclusive por essa festa, por esse evento maravilhoso que já tem 40 anos e pra quem nem sabe é um evento que passou durante a ditadura mostrando a resistência da população LGBT e mostrando que os nossos ativistas também são os nossos artistas que devem ser valorizados, né? Parabéns, Eloy, com 40 anos de sucesso, 40 anos de ativismo nessa luta de resistência porque ninguém sabe o que o Eloy passa e toda a sua equipe já, o companhia Bruno e Gomes, passam pra colocar isso aqui dentro desse espaço e pra poder levar toda essa diversão pra vocês, toda essa alegria, toda essa cultura LGBT então, parabéns a nós, muito obrigado, uma boa noite, excelente evento pra todo mundo a gente vai chamar, a gente vai chamar o Kiko, o Kiko tá aí pra entregar esse prêmio aqui pro Rafael hein Kiko, o Kiko é um militante também, eu não vou falar quanto tempo o Kiko milita mas a gente sabe que nas tantas leias ele já tava fazendo militante, tá? na verdade... a primeira é uma mota do Gatorzebis é... então, aí, Kiko, que é do grupo... é... pã fundador do grupo Gapa, que é um dos grupos, né? que tiveram uma representatividade muito grande, então... Kiko, por favor! a gente tá... a gente tá... a foto, a foto... a Gigi já tá em cima, meu Deus do céu... a gente tá... a gente tá... a gente, a gente tá... aaaaaaa... atenção, a louca sensação... tira as fotos bonitas... só tira as fotos bonitas os poi dela, ó... a gente vai toda... então, vai! bora lá... gente, que música a gente vai cantar? Continuamos ao vivo E acordes para todo o Brasil Pela Web TV Sangue Bom Eloy Grazias Eloyzinho Vai se apresentar agora Força total é Sangue Bom Olha aqui Pessoal já se arrumou Ao vivo Acordes para todo o Brasil Esse que é um grande evento Que também faz parte do Sírio Eu toco muito no meu programa Ao vivo e acordes para todo o Brasil Isso aqui eu toco Eu toco Eu toco no meu programa Fala Sangue Bom É doida Olá Grazias no palco A grande festa Dos 40 anos É da Chiquita É da Chiquita É da Chiquita A grande festa É da Chiquita A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te dou pra ver Ah, 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 eu te dou pra ver Você entrega pra mim Se você for pra ver Está no fim Vamos pro fim E você dizem, a periga é que eu quero ser mais Eu não me engano, eu não me engano E a mandina, eu tenho medo Eu tenho medo, 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 eu tenho medo Eu quero ser mais geht Eu tenho medo, eu tenho medo Eu tenho medo Você gosta de você Eu tenho medo Eu tenho medo Tchau, tchau. 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 Não manda um tostão para a gente, ficou tudo lá na tua casa. Agora a desculpa vai dizer, ai, gastei tudo em campanha, ai, gastei tudo na próxima campanha. Ai, gente, vamos dar um tempinho, daqui a pouco a banda volta, vamos chamar... Aplausos, aplausos. Nós estamos ao vivo aqui pela URTV Sangue Bom, 40 anos, 40 anos, 40 anos de muita festa. A festa, a festa, a festa tem nome, é Festa da Chiquita. A festa da Chiquita acontece todos os anos em Belém do Pará, após o traslado, após o traslado da Santinha. A Santinha passou, a Chiquita faz festa. Então são 40 anos de muita festa, nós estamos num breve intervalo aqui. Vocês já observaram que aqui é uma festa super bacana, é uma festa de muita alegria, de muita paz. Muita gente bonita se apresentando, isso aqui é a Chiquita. Ao vivo, a cores, para o Brasil e para o mundo, pela URTV Sangue Bom. A única, a exclusiva, a íntegra Chiquita. Os castiginhos, todos os anos, todas as mulheres, a Chiquita. Toma-te, 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 toma-te. Sangue bom, ouses na festa têm nome, é Festa do Chiquita. Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t O que está acontecendo na cidade com imparcialidade Ao vivo Faça da Chiquita 40 anos O que está acontecendo na cidade com imparcialidade 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 O MTB sendo envolvido para o Brasil e o mundo Isso aqui é a festa da Chiquita 40 anos de muita alegria, de muita paz, de muito amor Se consolidando cada vez mais Já é parte, já é processo, já é um grande evento Das festividades do Sírio de Nazaré O MTB sendo envolvido para o Brasil, Resultando AM0 Adenda 2 O MTB weekend O MTB weekend O MTB finally S Hast quando ele está na cheglar O MTB weekend Ele vai lancer Desculpa O que é que vai fazer? 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 Isso é chiquinha Eu quero agradecer Pra todo mundo que está aqui Eu vou fazer palmas O que é que vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL